Em noite de poucos gols, o líder Corinthians venceu o Botafogo e se distanciou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. No final da primeira etapa, Aliedson marcou o primeiro do Corinthians. No segundo tempo, uma cena forte. O goleiro corintiano Júlio César defendeu o chute de fora da área, mas acabou fraturando o dedo. Já nos acréscimos, Paulinho fez o segundo dos paulistas. Final Corinthians 2, Botafogo 0.